Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os desafios Despertar da Mística. Olhem só, primeiramente, você tem que alcançar o nível 86 do Opacity Batalha. Quando você chegar no nível 86, os seguintes desafios vão ser liberados. Lembrando que todos os desafios que eu vou falar agora, pra você completar, você tem que estar utilizando a skin da Mística, ok? Olhem só, o primeiro desafio é para você usar uma cabine telefônica. Bom, você pode encontrar uma cabine telefônica lá no domínio do Doutor Destino, tá? Aqui no caso, é o Parque Agradável, né? Lá no centro da cidade, exatamente, onde eu estou mostrando pra vocês, você encontra uma cabine telefônica, é só você entrar dentro dela que você completa o desafio, né? Muito de boas. O segundo, causar dano com pistolas de diferentes raridades, três raridades diferentes. Pra quem não sabe, a pistola tem das raridades comum, incomum e rara. Ou seja, você não consegue fazer esse desafio no modo Equipto Mútuo, tá? Você só consegue fazer no modo Solo Dupla ou Esquadrão. Então, você encontra essas três pistolas aí de raridades diferentes, causa dano nos oponentes, né? Sem mistério, que você completa o desafio também. E o último desafio é para você usar o gesto da Mística após eliminar um oponente. Então, quando você elimina um oponente, logo depois da eliminação, você clica pra dançar, que vai aparecer o gesto embutido dela, você faz o gesto e pronto, você já libera esse gesto embutido na sua conta. Lembrando, mais uma vez, que pra você completar esses três desafios, você tem que estar utilizando a skin da Mística, beleza? Então, é isso, mano. Se você gostou do vídeo e, de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! Tchau, 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 tchau.